Caralho que música gostosa Cai só o zero Deixa eu dar um like aqui Caralho Karts aqui é ruim Karts aqui é muito ruim Acho que eu não vou de Karts não Quero ane de eco Mentira eu vou de Olaf Corre vambora Tô afim de meter o louco aqui Nesses caras Só bora porra Tô afim Só bora porra Tô aqui Cuidado com o tempo Chega quiet Acho que ele não vai começar Quer ir no blue dele ou é muito ruim Se fazer isso Chego lá E já tomou check aqui Não tem ninguém blue não Bora time Pelo amor de Deus Aita o Jarman tá aqui Mano nós ganha esse aqui Mesmo tendo torto Desse tanto nós ganha Só preciso que meu time Confie em mim Mesmo a Karts sendo ruim Já tá sendo ruim essa Karts Tipo até aqui Tô fazendo ele perder tempo aqui Eu também tô fazendo eles perder tempo Bora time Que nós ganha Confia em mim Obrigado Nossa quase perdeu o Mark Eu nem smitei Pô tava tranquilo Me mata eu Katarina Vira em mim Mano Você me mata Mano Me mata Cara Aí ó Caralho Já era pra ela ter matado Há muito tempo Ah não Ai fedei o mid Caralho Fedei o mid My bad É uma Katarina Rapaziada Foi muito legal Fazer isso não Tipo assim Quando a Oriana Foi solada Eu pensei Pô Pro cara ter sido solada A Katarina deve tá low Aí eu fui mid Aí eu vi que ela não tava tão low Aí eu fui mesmo assim Aí eu fiquei inconformado Com o cara não ter virado em mim antes Mano Era pra ele ter me matado A mó cota Eita Não pegou Ela wardou o dragão A Katarina Não acho Pro Jarman ter parado o recal Vou dar B também Ou não Tá amor de chefe Ok vou dar recal Vou pegar mais uma espadinha Bom dia Bom dia Bom dia Pegar topinho mundo Não é difícil Olof é bronca pra subir de elo? É mano Mas você tem que conseguir impactar o early game O Olof é bom pra fazer isso que eu tô fazendo Objetivo Eu fiz dragão Nossa Você corre pra baixo Pra cá Corro Corro Mano Tô tentando ir Véi Deslof Corre Marcha na boneca Mano Ele vai dar wake aqui A gente pega ele Tá Pode ir pode ir Calma 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 Espera a uri Eu vou Eu vou abrir estoura Não sei se você se vira aí né Você pula Caralho mano Os caras vieram Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus do céu porra Que isso cara Ai que que é moleque aqui velho Filho da puta velho Tá vivo né Matamos aqui Que isso aí Que aí parça Uma nutricionada Pegar challenge Dá mano Só que tem campeões melhores Como a DC Porra Que isso essa catarina Pegou hein Pegou hein Pegou hein Pegou hein Ah eu vou pegar Sabado Tudo igual Mas é diferente Tá ligado Só machadada Só machadada De qualidade Eu errei o pulo Mas ninguém viu Fudeu Fudeu Ai Puxou Caralho velho Tá tanque hein Marquinhos Ai no morro não Puxou que o corn tá puta Dá pra ir ali ó Vamo lá Vamo lá Vamo lá Não quer finalizar não Eu tento é pego Ah Acho que melhor Ah dá no bar não Mesmo Igual eu mano Nas antigas Eu tô com a minha jungle Toda up A gente tá com dois Nib open Eu acabei de pegar a bar Se fosse eu Nubinho nas antigas Eu ia farmar minha jungle Pra depois ir dar GG Mano Reconhece o momento E vai ganhar o jogo logo Tamo de bar Eu tenho que tá com meu time Aqui pra usar o bar Eu errava muito isso Quando eu era jungle Véi Tô convertendo mundo Véi Tô convertendo mundo GG rapaziada Jogão O que eu jogo aí rapaziada Ajuda a escolher aí Menos Caim Na moral Nossa Tô contra o Tier Fudeu Caim Chaco Lelelelelele Pegar essa porra aqui Salve Dudu Pega os cara Vou ICK Eu vou upar o W Vou upar o W Vai nada Ele aceitou já Mas tanca pra porra Nem pra eu deixar aqui Não vou carregar de DC nunca Acho que tá na hora de eu tentar um gank aqui Será que não é esse gank pela Lene? É um Vhager Faz a gaiola aí padrinho Boa Pô o último Reve tá descendo em SPA Pode ser que ele esteja aí Nossa Ai que é isso que é isso que é isso velho Mossa Reto na treta rapaziada Eu já vi que ia ter essa treta no bot Ignorei meus camp e fui reto Vamos pegar uma kill aqui agora Será que ele está top ainda? Ele vai campar esse cara nesse SPA Forcer um heal pelo menos? Ué Porra é essa doidão Tadinho ele caiu mano Vai ter que flashar Vai morrer Tá morto Ah eu flashei isso Qual foi velho Ai se pega no Yas eu ia Eu ia muito Será que ele me mata aqui? Um site normal me mataria aqui com essa vida Um site normal no caso do Rael Ele está cancelando muito ato ataque Se você fica no noção ultra Evita usar o caps lock aí amigo Vou fazer algo muito errado Que é ignorar meu golem mano Isso é muito errado Puta ele Se você tiver coragem Gaiola Gaiola Aí ó A pedra é a melhor parte do jogo Tá meu sonho de quest capeta Oh 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 Não me chama de capeta não Seu merda Capeta do caraca Porra Desgraça Ai eu errei Fui querer fazer graça Que merda Mano esse set toda hora ele irrita o minion velho Toda hora ele irrita o minion cara Ele dá o E e ele aperta aqui pra atacar e ele ataca o minion velho Toda hora cara Mas se eu se configuro logo o cara não para de com o hype Obrigado pelos beats aí né gato louco Nossa o Jiu de Destornado eu matava Eu tentei desear ainda Não sei se eu que eu dei uma Fiz assim ó Ah eu apertei R mano Cê foi plane de meio lecinha hein rapaziada Olha as wardzinha como vem Cada ward é uma kill Cês podem reparar Eu acho que o Dyr tá dragão O Arauto se você correr 4k de vida 2 Caralho ele tem Olha lá Ai Caralho Caralho falar que nós não sentimos o bagulho Fala tu Ah não Tá dando gosto no Jiu Só pode Chama de gosto rapaziada Pode chamar de gosto Noção de mapa rapaziada Você só vê aqui ó Nossa Como é que não pegou isso Nossa Dale Nossa pesado Mano você chutou Chutou o cara Saiu a alma dele Foi mó pesão Pô lecinha é legal de jogar Mas dá uma doida nos dedos Porque tem que apertar muito o botão Usar o 4 ali O 2 O lecinha é tipo 6 skill em 3 É muita coisa Isso não é pra mim não Lança minha música Saiu E ai Pucas Cara eu acabei de morrer E eu ainda tô valendo um cabo Nossa Tô valendo gold Sim Tu se inspira em algum jungle O carioca Sim o carioca Eu acho que ele se inspira no pulmão dele É o pulmão dele que inspira Que 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 dá Acabou o jogo Acabou Chegando pra foto aí Se os caras deixar Ah Droga Nice Apagado Tchau Tchau